A panelinha, minha filha. Fala, galera do meu canal. Como é que é as introduções? Adoro, adoro, adoro. Chara, chara. Fala aí, meus amores. Eu não tenho introdução. Não, a minha... Confira o que você veste. Confira o que você veste, tá lento, velho. A vida é sobre isso e tagaragadá. A gente vai assistir o clipe. Ah tá, vamos falar rapidinho das opiniões. Paracalipso, que lançou. Vocês já sabem, né? Todo mundo assistindo. E o Carlito falou que não é um carimbó. Não é um carimbó. O Matheus acredita que ainda vai ter descida de saia na metade da música. Sim. Tu, é um calipso ou é um carimbó? Não, é uma música dançante. Mas vai ter a caída da saia? Mas por que ela tava usando a saia, então? Eu acho que é a introdução pro figurino neon laranja. É, porque tem lógica, porque ela desce com o figurino laranja. É o Matheus, tá, gente? Só uma intro. Só uma intro. Tá, vamos assistir. Vamos assistir, porque tá top. Então é 3, 2, 1, foi. Baixa esse volume. Ai, que ódio. Foi outra coisa, gente. Calma, é só um momentinho. Não deixe de se inscrever agora, não. Não deixe de lá, tá bom. E parem de seguir o Matheus, se for ser o meu domínio. Um calipso é isso, hein, cara. Cadê o celular que eu me perdi todo, daí, peste. Ai, cara. Sério? Desbloqueia. Tinha que ser o Matheus, né? Será que é público, peste mais? Tava tudo pronto, cara. Tava tudo pronto. Deu merda, deu peste. Gente, logo, 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 o Na Bota da Joama vai ter um novo dono. Foi. Tá no começo, tá bom. Olha o descovador lá atrás. Você viu? Os meninos falaram, pra prestar atenção, que aparece o descovador no começo. É a mesma maquiagem da outra roupa. Faz sentido o que o Calito falou. Ô, Calito, a sombreira aí, o que que tu acha? Bora? Tô pensando nela, hein. Bora? Bora pra Manaus. Não pode aumentar, linda. Ai, queira, volta. Uma dessa é a mais bonita, tá? Eu gosto de ver. Eu não... Ai, eu esqueci. Malte. Uau, 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 uau. Vai, que se não. E ela fez todos os meninos tirarem... Tu viu que o Roger vem lá do fundo? Ela fez os meninos tudo tirarem a barba mesmo pra representar o começo da carreira. Eu acho que alguém vai ter que trabalhar um pouquinho pra pegar essa panografia. Por que que você não gosta com a minha velha, não? Essa maquiagem dela tá muito bonita. Não, por tudo. Ai, ficou lindo, cara. Eu tô amando essa saída. Ela juntou as coreografias. Gigante do Norte? Não, essa coreografia aí do... Vem Balançar. Ah, que ela vai e volta? Aham. É. Faz sentido. Eu quero ver ele ver lá. Ó, boom. Amei esse cabelo, tá? Esse olhado aí, ela poderia estar perfeito, né? Claro. Eu só realçou bastante. Sabe o que me lembra essa gravação? A época que ela fez aquelas gravações do Encanto. Que ela fez no estúdio, gravou o Encanto. Aquela com a Má Batista. Xonou, xonou. Tem. Cara, que maquiagem linda, viu? Muito está aqui. Ó. Uau, uau. Não, 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 não. Aí ele bate, entendeu? É a piada dela. Pra ela pular, gente? Ai, peste. Ai, que babado. Chorando o coração. É o... Né? Ela juntou essa coreografia gata. Ai, Márcia tá muito lindo, cara. Com barba, sem barba. A Jéssica, maravilhosa, querida. Ela se não topou, cara. A Rafa cortou o cabelo, gente. Eu tô chorando até agora. Viu? Ó, cara. É, loucacete do céu. Ela fez com seis. Loucacete do céu. Nossa, a mulher misturou tudo, então. Passada. Cara, que palco lindo, tá? A iluminação perfeita. A música é incrível. Mas aí ela tá dublando. Aí ela já tinha gravado em estúdio. Que não tá ouvido. A gravação é ao vivo. É que a música é grande até ela decorar. Não acaba nunca, né, minha filha? Aham. Que era, requer. Linda. As meninas também tem a bota no rosto. Eu demorei a perceber as meninas, tá? Achei que era só os meninos. Eu também. Cara, que coreografia complicado. Porque ela misturou de modo feio. A senhora tá lascada, viu? Linda. Te vira. Eu vou ter que se calçador. Eu quero a senhora a semana que vem com essa coreografia decorada. Porque esse tempo que a senhora tem... Olha, vai... Ah. Introdução pra... Pra Gigantes do Norte. Tá, e daí? Eu acho que quando forem lançar... Eu não tô entendendo. Quando forem lançar como se fosse um DVD pros fome na lojinha, já vai pular direto pra introdução de Gigantes do Norte. Mas aí não faz sentido porque... Vão fazer que nem fizeram com os 15 anos da Baracalipso. Pois é, pausa aí, amigo. O que não faz sentido pra mim é... No Gigantes do Norte ela tá de cabelo azul. Não faz sentido. A sequência ela ia ter que tá com... Pode ser que troque de roupa de verde pra coisa. Só que ela ia ter que tá com o cabelo igual. E daí troca desai pra um cabelo azul. Ah, eu não sei esse efeito que ela vai fazer. Já tá bem doida, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não faz sentido pra mim. Tem algum mistério atrás desse angu aí? Amanhã eu vou perguntar pra ela. Você tem algum mistério atrás desse angu? Tem um mistério atrás desse angu. Não, caroço. Cara, encerra aqui. Gente, qual é a sua opinião? Tem algum caroço aí nesse angu? Tá gravando? Ela desliga até ela ficar em descanso. Vai. Tá piscando, tá gravando. Gente, vamos escolher um emoji. Você que tá nos assistindo, você vai colocar um emoji com qual pessoa você se identificou da panelinha. Se você botar vômito, é do Marcelo Ferrari. Se você botar aquela bailarinizinha, é desse menino aqui que é pequeno que falta perna. Se você botar uma camiseta, é do Carlito Veste. E se você colocar... Uma cobra? Um coraçãozinho, porque o canal é meu, é pra mim um coraçãozinho. Ah, o disco voador. Tem um disco voador lá pra você colocar. Gente, lembrando, deixa seu comentário aqui também. Tô dominando, tô dominando. Tô dominando. Como é que vocês estão se dominando as coisas? Lembrando, deixa seu comentário se você gostou da música. Comenta aqui pra gente, o que você achou desse clipe? O que você espera do outro clipe? Ela tá virando influenciador. Ele vai... Eu tô falando, tá? Gente, sobem um... Suba... Sobem é ótimo. Fica que o Matheus é um português até se perde. Subam uma tag pro Carlito fazer um canal no YouTube. No YouTube. Ótube. E com o Carlos Matheus que é bom. Suga, sabe? Tchau, gente. É isso. Siga as redes sociais. Vou botar quantas vezes nas redes sociais, caralho? Porra!